Fala meu povo! Qual é a novidade? Palmeiras 1, 2, 3, 4, Tátira 1. A única novidade do jogo que eu vi foi o gol do Tátira. Que eu apostei 3x0 no Palmeiras foi 4x1. Ah galera, mas antes ó, vamos aí, estamos chegando no 100 mil, pô. Vamos se inscrever no canal do Benjo, ó. É um clique só. Compartilha com seus amigos. E olha, já deu o seu like. Não esquece de dar o seu like. Ativa o sininho pra receber os posts e vamos embora. Mas se inscreve aí no canal do Benjo. Olha, o Palmeiras passou o carro novamente. Aí novamente as pessoas vão falar pra mim, pô Benjo, mas pô, olha com quem o Palmeiras jogou. Gente, o Palmeiras não pode jogar com o Liverpool, com o Real Madrid porque é Libertadores. O Palmeiras não joga Champions League. O Palmeiras joga com os adversários que tem aí no campeonato. Não tem escolha. Ah, mas o grupo do Palmeiras é uma baba. É verdade. O grupo do Palmeiras é uma baba. Até porque é o que eu sempre falo. Time que quer ser campeão também precisa ter sorte. Eu nunca vi time azarado ser campeão. Mas olha, o Flamengo também pegou um grupo bem fácil, bem fácil e ganha. Pega umas galinhas mortas e sofre. A torcida vaia. Que nem agora. O Flamengo ganhou do Esporte Cristal. O Esporte Cristal está eliminado da Libertadores. O Flamengo estava ganhando lá um futebolzinho bem meia boca. A torcida vaiou pra caramba. O Hugo falhou de novo. O Palmeiras não. O mais louco do Palmeiras é o seguinte. O Palmeiras pega esses times ruins e o Palmeiras faz um a zero. E aí, geralmente, qualquer outro time faz um a zero. Aí começa aquela frase que eu acho horrorosa. Ai, meu Deus do céu. Não, o time administrou o resultado. É, administrou o cacete. Puta ladainha. Aí o Palmeiras faz um a zero. O Palmeiras continua jogando como se tivesse zero a zero. Aí o Palmeiras faz dois a zero. Parece que o Palmeiras tá zero a zero. O Palmeiras não para de ir pra cima, gente. Vocês perceberam isso? O Palmeiras vai até o último minuto pro ataque. Imagina se o Abel Ferreira não fosse retranqueiro, como tem uma galera que fala, hein? Retranqueiro. Olha o saldo de gols do Palmeiras na Libertadores. Dane-se que só pegou baba. Pega como comparação. O Flamengo também pegou baba. Gente, é impressionante essa intensidade do Palmeiras. Isso é muito legal de ver. Faz dois, faz três, faz quatro. Era igual aquela mentalidade do Jorge Jesus no Flamengo em dois mil e dezenove. Eu lembro um jogo no Maracanã, tava dois a zero pro Flamengo e o Jorge Jesus faz assim, ó, vai, vai, vai pra cima. É isso que o torcedor quer ver, isso é futebol. Não é ficar toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá. Ele está administrando o resultado, administrando o cacete, pô. Gustavo Scarpa de novo fez um partidaço. O Rony de novo marcou gol. O Marcos Rocha de novo jogando pra caramba. Esse é o time do Palmeiras, gente. Não adianta. Aí alguém vai falar, eu quero ver quando pega o time forte aí. Tá bom, pô. Na Libertadores ano passado, ele terminou o Atlético Mineirão, ganhou o Flamengo na final. Então, cara, ó, eu até entendo, cara. Sempre quando você tem um time que tá lá em cima, todo mundo tenta colocar defeito, todo mundo tenta achar alguma coisa ruim. Mas, gente, Palmeiras tá jogando pra caceta. Não tem o que fazer, amigo. Beleza? Tamo junto, meu povo. Se inscreve no canal do Beijaí. Se inscreve, hein? É nóis.